Caicou agora dispõe de um novo Mercadinho São Pedro, mais amplo e sempre com o melhor atendimento. Oferecemos a parte de açougue como ovos, pães, queijos, carnes e frangos. Temos as melhores frutas e verduras, especialmente para você. Bolos, manteiga da terra e ainda refrigerantes e bebidas em geral. Uma variedade de produtos como esmaltes, produtos plásticos e ração animal para cães e gatos. Laticínios, enlatados, cereais e muito mais. Biscoitos, bolachas, desodorantes e material de limpeza em geral. Confira ainda o nosso setor de frios com o que você precisa. Mercadinho São Pedro, fica na rua José Paulo Filgueira, 202, Centro de Caicou. Informações nos fones 3417 1378, 99620 8223, 98787 0873 e ainda 99989 4862.